Muito obrigada, Sra. Presidenta, Sra. Deputado Arturo Rigo. Vem-nos trazer aqui a necessidade de reformar o quadro legal, nomeadamente o Brotal. Agora, o que o Algarve precisava hoje de ouvir da sua boca são dos compromissos deste Governo com propostas de crescimento económico para a região, nomeadamente investimento público. Explique-nos lá, Sr. Deputado, qual é o compromisso do seu Governo com estas prioridades determinantes para a região. Porque disse muito bem, é a maior taxa de desemprego do país. Os indicadores de fome na região são absolutamente dramáticos. E aquilo que o Sr. Deputado veio a querer dizer é que é preciso mexer no Brotal. Eu queria sugerir-lhe que fosse ter com os trabalhadores da Ground Force despedidos, vítimas de um despedimento coletivo e que o seu Governo vai vender a saldo. Eu queria sugerir-lhe que fosse falar-lhes da prioridade do Brotal. Ou que fosse falar do Brotal aos funcionários públicos do Algarve, aos quais o seu Governo vai tirar dois subsídios, Natal e Férias. Vai lá explicar-lhes qual é a prioridade de transformação do quadro legal, quando os Srs. assumiram uma violência como esta de retirar estes direitos fundamentais aos funcionários públicos da região. Ou vá explicar, já que quero falar de responsabilidades do presente, explico com clareza que este Governo está comprometido com a introdução de portagens na Via do Infante. E que, evidentemente, a introdução de portagens nesta Via só vai agravar a crise económica, a desigualdade e a situação dramática que a região vive. E, finalmente, Sr. Deputado, é assim. Os Srs. têm a Secretaria de Estado do Turismo. Eu quero perguntar-lhe responsabilidades. Vamos falar do IVA na hotelaria e na restauração. Vamos falar com seriedade sobre os problemas da região. O que é que o seu Governo, o que é que o seu partido tem a dizer quando o setor do turismo e da restauração vai ser vítima de uma medida sem sentido que vai criar mais milhares de novas pessoas desempregadas numa região vítima do abandono das políticas de sucessivos Governos, nomeadamente o seu. Era, se calhar, a altura para pedir desculpa sobre alguns dos aspectos da campanha eleitoral que andaram a fazer. Esta é que era, se calhar, a questão fundamental no debate de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.